A gente está falando muito sobre o projeto do Atlético, falando sobre tudo que o Atlético conquistou, sobre tudo que o Atlético quer conquistar, a questão da SAF, a questão dos títulos, que até hoje já chegaram. Mas acho muito importante a gente, nesse centenário, também fazer uma reflexão e olhar para dentro de campo. Acho muito importante a gente fazer uma reflexão de beleza, o que o Atlético quis até agora, para o que o Atlético tem hoje dentro de campo, será que o Atlético hoje dentro de campo tem um time condizente com seu projeto, tem um time condizente com suas ambições, porque acho isso importante, sabe? A gente está falando a mesma língua em relação a um institucional e ao esportivo, porque às vezes você tem essa distância, esse discurso pouco coerente de uma parte e de outra, levando em consideração que as duas partes têm que sempre caminhar juntas. E eu acho que a gente tem uma boa notícia nessa história como toda. Pode ser que o Atlético não tenha o seu melhor time nos últimos anos, pode ser que o Atlético não tenha o melhor time do futebol brasileiro, eu até concordo em relação a isso. Mas eu acho que se você olha para o time titular do Atlético, você tem coisas muito importantes que o Atlético prega, esportivamente. E o primeiro de tudo eu acho que é falar sobre essa questão da juventude, do desenvolver, o jogador, do descobrir, do prospectar, do revelar. Eu acho que isso é uma marca muito forte do Atlético. Isso não é só uma marca muito forte do Atlético de hoje. Isso é uma marca muito forte do projeto Atlético. Isso é uma marca muito forte de tudo que o Atlético fez para chegar até aqui. Foi assim que o Atlético montou o time desde lá de 96. E até antes, times que conseguiram vitórias importantes, conseguiram marcas importantes dentro do futebol paranaense. Mas pós-revolução de Petralha, tudo foi muito coerente no sentido do projeto de encontrar talento onde os outros clubes não poderiam encontrar naturalmente. A partir daí, ter uma estrutura forte para que esses talentos pudessem ser lapidados. O Atlético usufruir esportivamente desses talentos. E a partir daí, usufruir financeiramente negociando eles, principalmente com o futebol europeu. Foi basicamente esse roteiro que fez o Atlético exportar tanta gente boa. Foi esse roteiro que manteve o Atlético competitivo desde 96 até 2024. E é esse roteiro que o Atlético continua seguindo, pensando em não parar no ano do seu centenário. Em continuar competindo, em continuar entre os maiores do Brasil, em continuar entre os maiores da América do Sul. Sempre pensando em evoluir, em contratar jogadores melhores, em investir mais no seu futebol. E acho que isso é inegável o que o Atlético vem fazendo. A gente está no início de temporada, onde o clube já investiu 80 milhões de reais em reforços. Então, acaba sendo um cenário ali que o clube é muito fiel, não só ao projeto de gestão, ao projeto financeiro, mas ao projeto esportivo. E quando a gente olha para campo, eu quero falar jogador por jogador, do suposto time titular. Quando a gente olha para campo, a gente vê um goleiro de seleção brasileira. Um goleiro que, com 24 anos, vai até o Wembley, enfrentar talvez a melhor seleção inglesa da história, e sai sem ser vazado. Um goleiro que é destacado pela mídia internacional, e é buscado por clubes como Inter de Milão e Benfica. O Bento é mais um projeto bem-sucedido do clube Atlético Paranense. Um garoto revelado pelo clube, um garoto que chegou criança no Atlético, e hoje virou um dos melhores goleiros que a seleção brasileira pode contar. Virou talvez o melhor goleiro do Brasil, um dos melhores da América, e eu tenho certeza que vai chegar o momento que a gente vai ver o Bento como um dos melhores goleiros do mundo. Aí você olha para as laterais, você vê um Léo Godói, um protagonista de um gigante como estudiante. O torcedor do Atlético, talvez hoje ele seja um torcedor um pouco ranzinza em alguns aspectos, mas ele sabe que em algum momento ele sonhou de tirar um dos melhores jogadores de um dos maiores clubes da Argentina, como é o caso do Léo Godói. Um cara que foi há pouco tempo decisivo para título, e hoje está aqui, vestindo nossa camisa. A mesma coisa que o Gamarra, é tirar um jogador da seleção paraguaia do Olímpia. Um clube gigantesco, tricampeão de Libertadores, e hoje esse cara está vestindo a nossa camisa, e hoje esse cara está representando o Atlético depois de ser o melhor zagueiro da última Libertadores. O Atlético não olha mais para destaque do Sul-Americano, olha para destaque de Libertadores. Aí você tem o Esquivel também, jogador que o Atlético ganhou concorrência com o futebol europeu, em duas negociações, Esquivel e Zappelli. Esses caras queriam estar no Atlético. A mesma coisa o Canobio, que é um atacante de Copa do Mundo. Aí você vai ver o talento desses caras, o talento do Esquivel, que a gente sabe que a qualquer momento, naturalmente, vai estar na Europa. Um cara que, porra, é um lateral completo, tanto defendendo quanto atacando. Aí você olha para o Zappelli, um dos camisas 10 mais talentosos do continente. A gente está no momento de... do resumo das equipes, em vários portais para o início do Campeonato Brasileiro, e a gente vê como os analistas táticos reconhecem o talento do Zappelli. Em questão de talento, talvez top 5 ali do futebol brasileiro. E outro jogador que a gente sabe que invariavelmente vai seguir todo esse projeto do Atlético e vai estar no futebol europeu, mas vai estar ajudando o Atlético, vai tentando ser campeão pelo Atlético. Aí na volância, cara, o maior brasileiro da história da Premier League quanto o Fernandinho. É importante a gente ter os jovens, mas é importante a gente ter as nossas referências. Lembrando que o Fernandinho é mais um jogador feito pelo Atlético, moldado pelo Atlético, desenvolvido pelo Atlético, foi para a Europa, conquistou tudo o que pôde e agora voltou. Maduro, pronto, líder de uma das maiores equipes da história do futebol inglês, que é o Manchester City. Aí você tem o Eric, cara, sai do operário, vem para o Atlético, cresce, um jogador que, pô, sonhou estar aqui desde a época de PSTC. Hoje um dos volantes mais valorizados do futebol brasileiro. Cara que, pô, quando está bem, é um monstro, marcando, atacando, chegando na área. Aí você tem outro que foi cria do clube. Christian, pô, talentosíssimo, ísimo, ísimo, campeão com a camisa do Atlético sendo fundamental. Senso de protagonismo, cresce na hora certa, sabe jogar com bola, sabe jogar sem bola, extremamente criativo, extremamente dinâmico. Aí na frente a gente tem o poderio de trazer um cara que foi artilheiro do segundo semestre na América do Sul com o Mastriani. Acho que não tinha mais atacante em alta para se trazer que o Mastriani. E o Atlético foi lá e pagou. O que mostra como o clube se estabilizou também para buscar as peças certas e as referências certas. Aí, pô, do lado dele, como eu falei, é um atacante de Copa do Mundo. Pode ter suas limitações, mas também tem seus méritos. Um cara que é convocado constantemente por uma seleção enorme como a seleção uruguaia. Então, assim, o torcedor do Atlético ele esperou muito para chegar nesse nível de equipe. O torcedor do Atlético ele esperou muito para olhar para dentro de campo e ver essa força. O torcedor do Atlético esperou muito para sentir essa confiança pelos atletas que tem. E acho que a própria diretoria do Atlético, que a gente sabe que muitos que estão lá hoje estão lá há bastante tempo, são também personagens que há muito tempo queriam proporcionar isso ao Atlético. queriam proporcionar isso ao atleticano, queriam proporcionar isso a essa torcida que está sempre ao lado do clube que é o maior patrimônio da história do Atlético. Então, esportivamente, o Atlético ele se mostra muito fiel ao projeto, esportivamente, o Atlético se mostra muito assim, que ele montou algo que ele queria. Ele não montou algo que ele podia, em algum momento já foi o contrário. Em algum momento o Atlético ele já montou o time que estava na condição dele. Hoje, óbvio, ele quer sempre mais, mas ele monta um time com um talento jovem impressionante, com jogadores de seleção, com jogadores que naturalmente vão estar no futebol europeu, com referências extremamente impactantes no futebol sul-americano como Maestriani, Gamarra, Godoy, próprio Fernandinho. Com jogadores que o clube criou, o Atlético produziu a força que ele tem. O Atlético desenvolveu esse time. O Atlético lapidou esse time. Esse time é a marca do Atlético. Então, assim, o Atlético não foi no mercado gastar horrores e apoiar um mercado inflacionado. O Atlético produziu talento. O Atlético querendo ou não produziu um time que vários ali já foram campeões pelo clube e fizeram parte de campanhas imensas. Isso precisa sempre ser lembrado, isso precisa ser valorizado, isso precisa ser enaltecido. Esportivamente, o Atlético também é um gigante. Tamo junto a nós.